Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mais um vídeo, mais um study vlog. E hoje eu tô... Achei que você ia mostrar, não. Hoje eu tô na Sogra, estudando aqui. E essa é a Kiara e o Davi. Já são 7h01, então a aula deve estar começando. Tô entrando aqui. Tô entrando aqui no Teams, então. Gente, eles me enfiaram numa turma de pedagogia. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô lá. Direito de Processual Penal, não sei. Não sei qual que é a matéria. Nossa, ele tá empolgadinho, né? Festeira. Já tô aqui com o meu caderno, então. E hoje é a aula que a gente já teve essa semana. Eu tenho pouca aula, eu tenho três aulas. Três matérias. Então a gente não tem muita coisa, não. Processual Civil. Começou, hein? Processual Civil. Então é essa aula aqui, que inclusive eu assisti aqui na casa do Davi mesmo, só que eu não gravei. Hoje eu tô gravando. Da outra vez eu não trouxe o computador. Vou usar esses materiais aqui. Caneta preta Pilot E2, minha favorita. Caneta laranja, essa aqui da Stedler, que é a que tá no meu estojo e eu gosto bastante. E eu já tava usando aqui. É pra fazer essas setinhas aqui. E lapiseira. Essa daqui é a da CISGRAPH. Tão falando, grupo. Deixa eu entrar aqui. E o legal do EAD, né? Uma das únicas partes legais, inclusive, é poder estudar de onde quiser, literalmente. Então eu tava na casa do Davi, levei meu caderno, meu estojo e um notebook. Mas eu consigo assistir as aulas pelo celular também, mas como eu queria gravar, usei o notebook. E foi tudo muito simples, sabe? Enquanto o Davi faz as coisas dele, eu faço as minhas e tá bem tranquilo. Davi tá me fazendo ali no desenho, usando a mesa. O ato. Explica pra gente. Eu tô pegando as cores da foto. Só que... Ó, tá vendo? É. Só que... Tá ficando marrom, né? Mas vamos ver como vai ficar. O cabelo. O cabelo tá ficando loiro, tá ficando marrom. E as pedras, eu tô pensando se eu vou colocar. Mas a foto tem efeito, né? Uhum. Acho que eu vou pegar dois ou três tons de cabelo. Mas talvez dê certo. Qualquer coisa eu deixo mais loiro. Ah, esse que era o papel de parede do meu quarto, esse fundo aí. Não, é verdade. E eu sei que a dúvida pode surgir, mas não, a música não me atrapalha, barulho não me atrapalha, eu consigo focar muito bem aqui, eu só preciso do fone, porque senão fica bagunçado, né? Mas não me atrapalha. Eu consigo desligar da aula e ouve a música se eu quiser, ou desligar da música e prestar atenção na aula. E eu não sei como que eu desenvolvi isso. Talvez a minha família tá fazendo muito barulho em casa. Mulher. Onde eu cansei. Davi, ele tem um probleminha em fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Olhou pra mim, disse assim, escuta nele, pegue esse caderno, escreve cá. Tô escrevendo, pelo amor de Deus. Tô escrevendo. Olha lá, ele tá pintando agora. Olha, ele pintando a mesinha. Aqui, eu tenho que tirar essa parte, porque o cabelo tá... Mas a minha sobrancelha ficou muito torta. Não acha? Vou dar um jeito, vou dar um jeito. E daí vai ficar tudo nessa cor, pra trás? É... Ou tipo, a boca você vai fazer de outra cor? De outra cor. São dois tons de pele. Não, aqui, ó. A cor da pele, essa aqui, a pele mais escura, aí o cabelo, os três tons, a boca e o olho. Talvez tenha faltado algum, mas aí eu pego na foto e... Vamos ver como vai ficar, se vai ficar combinando. Eu entendi. Ai, gente, muito legal essa mesinha, mas é tão difícil de usar. E você fez... E ela é baratinha, né? Desar, desar, desar. Minha segunda semana de aula e eu sinto que eu tô exausta, eu tô muito cansada, eu tô me dedicando ao máximo, colocando toda a minha energia mesmo nesse AD pra conseguir me motivar, conseguir prestar atenção, entender a matéria. E esse momento que eu parei aí pra mostrar pra vocês o desenho do Davi, o professor tava tirando dúvida de alunos e eu já tinha entendido o conteúdo. Inclusive, eu tive dúvida, eu perguntei pro professor momentos antes também. E a outra coisa, gente, não tenha vergonha, medo de tirar dúvida, não. Você tem que ter medo é de não entender a matéria, de ficar de recuperação, de se ferrar depois, mas de tirar a dúvida, não. E eu ganhei uns 20 minutinhos aí, o professor foi embora mais cedo porque ele precisava passar em outra turma pra dar recado e a aula acabou e eu saí ali da aula felizinha. Minha aula acabou, acabou um pouquinho mais cedo, são 8h19, normalmente acaba 8h40, mas o professor ia numa outra turma dar um recado e minha anotação ficou bonitinha, gente, olha. Eu gostei e eu tô preocupada que eu não tô na lista de chamada. Segunda semana de aula e eles ainda não atualizaram, eu não tô na lista. Eu demorei um pouquinho pra fazer matrícula, mas já fiz e era pra estar. Eu não sei se eu vou levar falta, eu tô com medo, eu tenho que conversar com todos os professores ainda. Ah, que lindo! Tá lindo! Mostra-me de verdade, senão eles vão achar que você é meio doido. Não, mas ainda não tá pronto. Olha, gente, tá no processo ainda. Tá ficando legal, hein? Eu comecei a anotação de hoje aqui no finalzinho da folha, porque esse aqui foi de ontem e eu não sei onde eu enfiei essa caneta minha aqui. Eu não deixei aqui nessa casa, né, amor? Por que ela não tá no meu estojo? Eu vim pra cá ontem com ela. Daí, continuei aqui, né, não achei a minha caneta laranja, peguei essa preta e fiz esse trem aqui, ó, laranja em volta. Mas é assim que tá ficando, fiz as anotações. Isso aqui, essa parte, tinha uma anotação gigante, mas era muito tranquilo, sabe? Com base na lei a gente consegue entender bem de boa. Então eu anotei e vim direto pros princípios depois e ficou assim. E vocês estão vendo que eu tô fazendo a divisória da cor da matéria? Então, a divisória é laranja, a matéria é laranja. A divisória aqui é azul, a matéria é azul. Tá ficando bem legal, né? Sou sistemática com cor. E agora, a próxima matéria, eu nem comecei a anotar ainda. Eu pedi, porque tem um grupinho dos meus amigos mais próximos, pra eles me mandarem a matéria escrita. Como grandes amigos que eles são, ninguém mandou nada. mas depois eu vou pedir pra Rafaela pra ela me enviar, porque eu perdi a primeira aula dele. Eu não assisti, porque a gente ia voltar presencial e eu achei que ele ia dar aula de novo. Depois cancelou a aula presencial e ele não deu a aula de novo. Ele só continuou. Daí eu perdi, eu falei assim, ai gente, ó, socorro. Mas é isso, agora eu tenho que recuperar essa próxima matéria da próxima aula. E hoje já é o outro dia. Eu e Davi, a gente veio aqui pra casa, dormimos aqui. Ele acordou seis e pouco pra ir trabalhar. Eu acordei com ele, mas voltei a dormir depois e agora são quase onze da manhã que eu dormi. Eu falei pra vocês, eu tava muito exaustada essa semana. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Qualquer lugar que eu encosto, em questão de cinco, dez minutos, eu durmo. Eu não sei o que tá rolando. Fui no grupo das minhas amigas mais próximas, fiz um drama. Ninguém vai me mandar a matéria dessa próxima aula que eu pedi no outro grupo mesmo. Vocês têm certeza que me amam? E a Juliana mandou. Inclusive, a Juliana usa o caderno studies também. Vocês estão vendo a folha? E ela ama. A capa dela, gente, eu não lembro qual que é. Se vocês quiserem ver, posso perguntar pra elas. Eu uso essa daqui pra estudar pra OAB e aquela outra capa que vocês já viram no começo do vídeo pra faculdade, né? Então, eu fiz meu drama aqui. Ó, fiz meu draminha. Tudo certo? Eu amo essa figurinha, gente. Você disse que não queria me abandonar, me deixar. E a Hello Kitty sentadinha no banco sozinha, eu cursinho dela. Enfim, é isso. Pouca coisa que eu perdi. O professor não deu muita coisa, não. É isso e isso. Olha só. E, bom, ai, tem foto aqui da onde eu vou viajar. Olha o lugar pra onde eu vou com o Davi. Legal, né? E quem tá me pedindo cupom de desconto no teclado, no mouse, no suporte, eu não tenho. Não foi parceria, eu não ganhei. Eu comprei tudo, na verdade, eu comprei só o mouse, o teclado e o suporte o Davi que me deu. Então, eu posso deixar o link aqui na descrição de onde a gente comprou, que foi na Amazon. Mas, não tem cupom de desconto porque a gente comprou. Mas, caderno studies, as canetas, tudo que eu uso aqui no canal, normalmente eu tenho cupom porque é parceria. Então, por exemplo, caderno studies, tem descontinho aí pra quem quiser comprar o caderno. Inclusive, minha amiga comprou com descontinho meu, um monte de gente já comprou. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora é a hora de fazer bagunça. Meus documentos estão aqui, minha bolsa. Vou começar a arrumar as coisas pra viajar. Porque hoje eu viajo, hoje eu não estudo. Então, é isso, gente. Até semana que vem porque estudar de vlog só semana que vem agora. Vai sair outros vídeos aqui, outros temas, inclusive vídeos da viagem. Mas, eu não vou estudar esse final de semana. Eu vou estar curtindo, aproveitando. Então, estudar de vlog só semana que vem. mas não percam os outros vídeos porque eu também não sou uma máquina, eu não sou a estudo e vocês precisam saber disso porque tem gente que chega aqui meu, como que você consegue estudar todos os dias por tantas horas? E não, eu não faço isso. Eu vivo também, eu saio, eu durmo, eu descanso, tô mega atrasada hoje, inclusive. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Grande beijos e fui! Tchau. Tchau.